Com as TVs Tela Grande da Casas Bahia, você vai se sentir ao vivo no futebol, como se estivesse dentro de campo. Entrosamento perfeito. É alta tecnologia, fazendo tabelinha com os preços baixos. Leve uma Smart TV 40 polegadas Philips LED com Wi-Fi integrado e resolução 4K por apenas R$ 249,90 mensais em 10x sem juros. Aproveite. Garotinho avançou, bateu. Casas Bahia, a melhor jogada é comprar aqui. Casas Bahia, a melhor jogada é comprar aqui.